O nome que eu quero pra ser presidente É bem daqui, é bem daqui O cara que eu falo é melhor pra gente E tá bem aqui Meu candidato é moção É bem daqui do coração Meu candidato é moção É bem daqui do coração Moção! E vamos conferir como foi esse domingo de eleições É que moção deixou escapar uma eleição que estava no papo E vai pro segundo turno com o candidato do PBO Partido dos Bichos da Ureona Por conta de um único voto, o candidato do PUM deixou escapar a vitória E a pergunta agora é, onde moção errou, hein? Sei lá! Momento de tensão na hora de moção votar O candidato 69 passou meia hora na cabine De tão nervoso, ele pensou que estivesse num caixa rápido Mas no final, deu tudo certo É isso aí, após votar, moção sorriu pros fotógrafos Fez o sinal de aí dentro e deu uma coçadinha E logo em seguida, conversou com a imprensa sobre os próximos passos a serem dados E agora, fala povo! É o povo na rua falando da categoria do nosso presidente 69 Fala povo! Fala! Moção é o único candidato em que eu confio Me lembro quando ele veio aqui no terreiro de Macumba Lançar o programa Traga Seu Marido de Volta Moção, você é o santo que baixou na minha vida Vou fazer o 69 Ele vai ser a sua voz no Planalto Central Muda Brasil! Vote moção! Confirme! Comprove! Presidente, vote 69! Moção!